A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, a SOF, responsável pela administração do Porto Organizado de Porto Velho, tem novo diretor-presidente. O mandato é de três anos, podendo ser prorrogado por mais um ano. O novo presidente foi escolhido durante a 48ª Assembleia, realizada pelo Conselho Superior de Portos, da SOF. Quem assumiu a direção da SOF foi Amadeu Hermes. Em seu primeiro discurso como presidente da SOF, destacou os projetos que serão desenvolvidos ao longo de sua gestão. Existem muitos projetos novos portos, porque o porto é o único porto público alfandegado do norte do país. Então, obviamente, Rondônia e o norte e sul de Mato Grosso vão passar por aqui, com certeza. Leudo Buriti, agora ex-presidente da SOF, relembra os trabalhos realizados e enfatiza os desafios da nova direção. Porto Velho se consolidou como roda alternativa para bons negócios das exportações, também para quem importa. E os investimentos que eram tão sonhados pelo porto foram concretizados nos últimos quatro anos. Investimentos da ordem de R$ 22,7 milhões conseguidos no Ministério do Transporte para fazer face a várias obras, algumas delas em andamentos, como a construção de um moderno armazém para o recinto alfandegado. É uma moderna sede administrativa, porque em todos esses anos nós funcionamos numa sede provisória. A construção de um gate moderno para acesso de carga geral e carga pesada, além do controle de acesso informatizado, que é uma exigência para recintos alfandegados. Então, tudo isso foi uma conquista dos últimos anos e eu diria que Rondônia está no caminho certo para os bons negócios. A cerimônia de posse do novo diretor-presidente da SOF contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o vice-governador José Jodan. Sempre quando tem uma mudança, e a mudança representa novidade, eu vejo que vai representar melhorias, que vai melhorar, que sempre tem a esperança do comando, vem com inovação, vem com novo gás. Eu vejo o bispo, que eu já conheço ele, é uma pessoa íntegra e deve fazer a diferença aqui no Porto e vai ajudar muito o nosso Estado, com certeza.